Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ai meu Deus, já nem acredito. Hoje vai ter sabe o que aqui? Bolo de chocolate. E vai ter cobertura gostosa que eu e a mamãe vamos fazer um bolo de verdade. Ai eu tô aqui na cozinha da mamãe, vai ser muito divertido. Ei, que acha? Você que tá aí me joiando, já deixa o seu like pra mamãe fazer mais bolo de chocolate pra mim. Vamos lá, papai, vamos começar. Então vamos começar, amandinha. Olha, tem que botar aqui primeiro essa massinha aqui, ó, que é a massinha do bolo. Ó, eu vou abrir aqui o pacotinho pra gente colocar a massa toda ali dentro, tá? Tá bom, mamãe. E é de chocolate, hein? Ai eu adoro chocolate, mamãe. Ai, eu acho que as crianças de casa também adoram chocolate. Quem aí adora chocolate, criança, já deixa o seu like pra gente saber se tem muita criança que gosta de chocolate, né, amandinha? Isso, mamãe, pra gente saber. Vamos lá. Vamos lá, colocar tudinho, toda a massinha. Mamãe, acho que é muito bolo, né? Vai, mas como eu tenho um monte de neném, né, eu tenho que fazer um monte de bolo. Ah, é verdade, mamãe. Hum, que ser gostoso, mamãe, de chocolate, né? É, amandinha, porque é a massa de chocolate. Olha, agora vamos colocar o ovo. O ovo, mamãe, é que legal. Posso quebrar, mamãe? Ah, amandinha, a mamãe não vai deixar, sabe por quê? Porque pode cair tudinho no chão, tá bom? A mamãe deixa você mexer, pode ser? Pode, mamãe, pode ser. Mas cuidado pra não cair com a cara dentro do bolo, tá, amandinha? Tá, mamãe? Pode deixar. Quebrar um ovinho, vou colocar bem aqui, ó. Ó o ovinho caindo, amandinha. Ih, mamãe, que legal, o ovinho é bonito, né? É, sim. E o ovinho veio lá da galinha, não veio? Veio sim, amandinha. A galinha que colocou o ovinho pra gente comer, se alimentar. Ah, é isso mesmo. E eu adoro o ovinho fito. A mamãe também, olha. Três ovinhos. E agora tem que colocar três colheres de sopa de margarina. Hum, mas xoxinho já parece tão bom. Amandinha, a mamãe vai colocar agora três colheres de sopa de margarina, tá? Tá bom, mamãe, olha aqui, manda a base. Uma, duas e três, amandinha. Vai ficar muito gostoso. Vai, meu, aí falta o leite, né? Isso, amandinha, falta o leite. Você quer botar? Eu quero, amandinha. Deixa que eu boto o leite. Deixa que eu boto, deixa que derrama o leite. Devagarzinho, amandinha. Devagarzinho, mamãe. Ai, que legal, mamãe. Eu tô gostando de deixar bagunça. Não é bagunça, amandinha. É bolo de verdade. Agora é só misturar. Você quer mexer? Claro, meu, que eu quero mexer em tudo. Então vem cá, ó. Segura com a mamãe aqui. Ai, mamãe, peraí que eu tô caindo. Deixa a mamãe ajeitar aqui. Fica em pézinho aqui direitinho, amandinha. E vamos mexer, ó. Ai, que legal, mamãe. Eu tô mexendo bolo. Deixa a mamãe ajeitar aqui pra você. Eu tô fazendo bolinho. Ei, mamãe. Eu adoro fazer essa bagunça. Eu sei que você gosta, amandinha. Ei, misturando, misturando. Viu, amandinha? Tem que ter um braço muito forte pra misturar. É mesmo, mamãe. Ai, ninguém tem, né? É, porque você ainda é um bebezinho. Aí é difícil. Você ajuda a mamãe, mas a mamãe faz a maior parte. Isso, mamãe. Vamos lá, né? Deixa isso aí, mamãe. Ah, amandinha. Vou mexer bem. Tô mexendo bastante, amandinha. Enquanto isso, o que que podia acontecer, amandinha? Acho que a gente podia dar muito like, né, mamãe? Podia sim, amandinha. Pra esse vídeo ter muitas crianças vendo como é legal. E a mamãe vai colocar uma cobertura muito gostosa. Ai, mamãe, de chocolate. Também, amandinha. De chocolate também. Viu, amandinha? A mamãe vai colocar agora a massa bem aqui, ó. Ai, tá bom, mamãe. Mas antes disso, a mamãe vai colocar as forminhas aqui de cupcake. Tá bom? E nós vamos fazer quantos cupcakes, mamãe? Vamos fazer só três, tá bom, amandinha? Porque só tem três pezinhos pra botar os cupcakes. Tá bom, mamãe? E o resto, mamãe? Ah, com o restinho da massa a gente vai fazer outra coisa no outro vídeo, tá bom, amandinha? Cala, mamãe. Se tem outra coisa, eu tô tento. Essa minha amandinha. Eu vou colocar aqui um pouco da minha massa. Um pouquinho aqui nessa forminha. Mais ou menos até a metade, amandinha. Tá bom, mamãe? Até a metade, né? A gente vai chubar a massa e vai fazer outra coisa, né? Isso, a gente vai fazer outra coisa. Agora chega pra lá, amandinha. Pra mamãe poder colocar nessa aqui. Tá bom, mamãe? Eu preciso parar. Colocar nessa terceira aqui, ó. Um pouquinho de massa. Opa! Sem bagunça, amandinha. Ai, sem bagunça não tem, pô, mamãe. E agora eu vou balançar assim a forminha, amandinha, pra massa ficar todinha lisinha, ó. Todinha reta. Ah, então tá, mamãe. E vai ficar lindo, né? Vai, amandinha. Vai ficar lindo. Você vai adorar esses cupcakes. E depois a gente vai decorar eles bem legal, amandinha. Tá bom. E depois eu posso comer, né, mamãe? Pode, amandinha. Depois a gente vai comer esse cupcake bem gostoso. Agora a mamãe vai levar pro forno e quando estiver pronta, a mamãe volta, amandinha. E olha só, amandinha, acabou de sair do forno. Não tá cheiroso, né, amandinha? Nossa, mamãe, o cheiro tá maravilhoso. É, tá mesmo, amandinha. Olha só, agora a mamãe vai precisar descascar. Olha só, é só tirar essa partezinha aqui de fora, tá vendo, amandinha? Ih, tô vendo, mas tem dois, né? Tem, a mamãe colocou dois pro bolinho ficar mais durinho, mais direitinho, sabe? Pra ele não vazar pelos lados. Ah, entendi, mamãe. Agora chove assim, né? É, só descascar assim, igual como se fosse banana. Ah, então tá bom, mamãe, descascar. Olha só, amandinha, como ficou lindo. A mamãe vai colocar aqui um em cada pratinho, pra gente poder confeitar, amandinha. Olha que lindeza! Eu tô vendo, mamãe, vai ficar mais lindo ainda no meu bolso. E olha só agora o que eu vou colocar, amandinha, cobertura de chocolate. Olha aqui, amandinha, a mamãe vai começar com esse rosinha, tá bom? Tá bom, mamãe, ainda basta. Vamos lá, vamos lá, colocar a cobertura. Hum, vai ficar uma delícia, amandinha. Olha que gostoso, amandinha, que isso vai ficar. Hum, mamãe, vai ficar muito bom mesmo, né? Vai sim, amandinha. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Mas demora pra cair, né, mamãe? É, amandinha. É assim mesmo, é porque a cobertura tá um pouquinho durinha. Aí ela demora mais pra cair, sabia? Ah, entendi, mamãe. Mas vai ficar uma delícia? Vai, amandinha, vai ficar uma delícia. Olha só. A mamãe vai espregar assim, ó. Opa! Pra poder ficar em cima de todo o bolinho. E depois ela vai cair pelos lados, amandinha. É, que legal, mamãe. Olha que delícia mesmo, né, mamãe? Isso, uma delícia. Agora eu vou colocar em cima do outro, amandinha. Já colocamos no rosinha. Agora vamos colocar aqui nesse verdinho. Que também vai ficar muito gostoso, amandinha. Ai, tá bom, mãe. Ai, que arra na boca que dá de ver tanto chocolate. Ai, como eu adoro chocolate, gente. Ai, que eu acho que as crianças de casa também adoram chocolate, amandinha. Quem não adora chocolate, né? Chocolate é muito gostoso. Olha só que lindo. Agora ele vai cair pelos lados assim, ó. E vai completar tudinho. Agora falta só mais uma, amandinha. Último, amandinha. Olha só esse aqui, bonitinho também. É, mamãe, mas falta mais alguma coisa? Falta. A gente pode colocar em cima a M&M. Hum, mamãe, eu adoro M&M. Ai, vai ficar lindo, não vai, mamãe? Vai sim, amandinha. Vai ficar lindo e muito gostoso. Olha só quanto chocolate caindo, amandinha. Ai, mamãe, que delícia. Eu acho que hoje aqui em casa vai ser o dia da dor de barriga. Quem aí de casa, crianças, acha que hoje a amandinha vai ter dor de barriga? Se você acha isso, já deixa o seu like aqui pra gente, hein? Olha só, amandinha. E agora a mamãe vai pegar os confeitos. E olha só, amandinha. A gente vai colocar balafine, estrelinhas e também tem M&M, amandinha, pra gente decorar. Que maravilha. Manda barra, mamãe. Então vamos lá, amandinha. Eu vou começar com esse aqui. Hum, esse aqui eu vou colocar... Já sei. As estrelinhas coloridas. Será que vai ficar bonito, amandinha? Vai, mamãe. Bonito e gostoso. Ai, eu também acho que vai ficar bonito e gostoso. Olha que lindo, amandinha. Que tá ficando esse cupcake. Ai, também é assim, mamãe. Olha só que lindeza, crianças. Esse aqui ficou mesmo muito lindo. Agora vamos para o próximo, amandinha. Esse ficou mesmo muito fofo. Será que vai ter algum mais lindo que esse? Deixa eu colocar aqui, amandinha. E vamos para o próximo. O próximo, a mãe vai colocar M&M, amandinha. Ai, mamãe. Vai ficar uma delícia isso aqui com M&M. Ai, eu tenho chefe de amandinha. Vai ficar uma delícia. Vou colocar aqui os M&Ms. Arrumadinhos assim, ó. Deitadinhos. Tá, mamãe? Coloca tudo. Vou colocando um por um aqui. Joga, mamãe. Ai, jogar, amandinha. Acho que não vai dar muito certo. Ah, esse aqui ficou legal, amandinha. Olha só. Mas tá tudo caindo pela lateral, amandinha. Não tem problema, mamãe. O importante é comer. Tá bom, amandinha. Então vou colocar todos os M&Ms aqui. Olha como ficaram lindos, amandinha. Ai, a mamãe adorou, amandinha. Esse ficou mesmo muito bonitinho. Ai, eu também adoro. Eu gostei mais desse do que da Estelinha. Acho que eu gostei dos dois. E vou colocar uns M&Ms aqui do lado também. Amandinha, o que você acha? Eu acho que vai ficar linda essa decoração, mamãe. Então vou colocar aqui dos ladinhos. Pra ficar cheinho, cheinho de M&M. Ixi, mamãe. Quanto mais chocolate, melhor. Mais adoro a vida. Essa minha amanda, criança, é terrível, hein. Quem aí acha que amandinha é terrível? Todo mundo, né? Sim, mãe. Todo mundo acha e sabe que eu acho terrível. Pronto, amandinha. Acho que já tá bom. Vou catar esse daqui. Olha como ficou lindo. O segundo bolinho. Esse aqui é chocolate com M&M. Agora vamos para o próximo. Esse próximo bolinho eu vou colocar minhocas cítricas. Vai ser de balafine. Ai, mamãe. Eu adoro essa minhoquinha cítrica. Ah, mamãe também. A minha preferida. Olha que fofinho, amandinha. É mesmo, mamãe. Eu acho que vai ficar lindo, hein. Também acho, amandinha. Olha que coisinha mais fofa as minhoquinhas cítricas. Ah, mamãe. Elas são tão lindas, né? Elas são minhoca, mas são lindas. É, amandinha. Todo bichinho é lindo. Até mesmo a minhoquinha. Ah, ficou fofa, mamãe. Mamãe também acha. Vou colocar aqui do ladinho assim, ó. Pra enfeitar mais. Ah, que lindo, mamãe. Eu adorei esse aí também. Eu acho que esse aí foi o mais criativo. É, também acho, amandinha, que esse foi o mais criativo. Porque foi o mais diferente de todos, né? Olha só, crianças. Tá prontinho o terceiro bolinho. Amandinha, agora é hora de atacar. E agora, amandinha, qual desses você vai escolher primeiro? Ai, não sei, mamãe. Eu tô tão indestígia. Já sei. Eu vou deixar você primeiro comer esse aqui de balafine, véi. Ai, você tá bom, mamãe de balafine, né? Ai, meu Deus. Tô tão pepalada. Será que eu tô pepalada? Eu acho que tá, amandinha. Ai, é muito gostoso, Júlia, junto. Vai lá. Mamãe do chão. Esse tá maravilhoso. Deixa a mamãe ver se tá mesmo. Tá maravilhoso mesmo, amandinha. Agora a gente vai comer outro, mamãe. Tá bom. Vamos do estrelinho, então. Hum, de estrelinho. Ai, não dá muito pra cá. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Calma, amandinha. Se não tem outro pra provar. Ai, mamãe, eu sei. Mas é que eu fico despelada. Toma. Agora o de ml. Hum, 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 hum. Ai, meu Deus do céu. É tudo tão gostoso, mamãe. Ai. E vocês de casa, crianças? Qual foi o bolinho que vocês acharam mais bonito? O número 1 é esse aqui, ó. De balafine. Número 2 é esse aqui, ó. De M&M. E o número 3 é esse aqui de estrelinha. Deixa pra gente aqui nos comentários, amiguinhos. Ah, amiguinhos. E não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amiguinhos. Pra todo mundo ver como a Amandinha faz uma bagunça divertida. Tchau, amiguinhos. Ai, eu vou comer mais bolo. Tchau, amiguinhos.